Mano, isso daqui é muito especial, cê é louco. Vamo lá, especial, hein? Especial de Natal, que já passou, e de Ano Novo, sei lá. É especial porque eu tô de toca de Natal, olha ali, ó. Tá, vamo lá. O que que eu jogo primeiro, galera? Sky Wars ou Bad Wars? Eu não sei jogar nenhum dos dois, mas... Vamo lá, vou jogar uma solo... um solo insane! Ih, galerinha, agora é hora, agora é hora. Peraí, 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 que o som tá alto. Ó, várias coisas aqui, ó. Meu mouse... esse mouse tá todo quebrado. Já é uma boa desculpa, né, chat? Fala aí. Ah lá, véi, eu não sei jogar sem scroll. Ah lá, já coloco tudo errado. Opa, full ferro. Ai, 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 eu não alcanço 9 agora. Eu usava... o meu 9 eu apertava com scroll. Isso daí é meio mancado. O que é isso? Tem um cara aqui? Tô doido? E aí, cara? E aí, cara, cê vai... Sai fora, irmãozinho! Cê vai colocar essa porra aqui! Sai fora, tio, sai fora, tio. Vai pra lá. Isso daqui é poison? Isso daqui é poison. Toma. Ih. Speed. Ih. Poison! Poison! É a Poison! É a Poison! Meu Deus, eu ainda sei o que eu tô fazendo, rapaziada. Que que eu fiz? Ô, eu matei um, hein? Cara, se eu ganhar de primeira, isso daqui vai ser insano. Se eu ganhar de primeira, eu quero um pix de 6 mil reais na minha conta agora. Atenção, você. Atenção, você que tem um time de Minecraft. Ai! Não é aqui comigo. Vai pra lá! Corri como nunca. Corri como um rato. Matei! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu vou ganhar de primeira! Ganhei? Ganhei! Que isso, cara? Mano, nem quando eu... Nem quando eu jogava esse jogo eu ganhava assim, fácil. Que que porra foi essa? Meu Deus, cara. Eu sou muito bom nesse jogo. Não, eu nem vou jogar outra. Vou sair na vitória. Foda-se. Pode mandar, pode mandar o pix. Manda o pix. Cadê o meu pix, filha da puta? Nossa, velho. Eu tô impressionado. Fake mito. Obrigado, Vitinho. Obrigado, Vitinho. Olha esse combo. Cara, vocês têm noção que eu não jogo isso? Ah, pelo menos... Ah, desde o último vídeo que eu postei aí no canal, velho. Porque recentemente eu só tava fazendo aqui pro canal e tal. Porque eu já tava meio enjoadinho de Minecraft. Ó, eu já falei e vou repetir de novo. Talvez algum dia... Não é que eu nunca mais vou jogar Minecraft. Nunca mais vou voltar, sair do Minecraft pra sempre. Tenho raiva. Não. Talvez algum dia até volte. Não agora, porque agora eu tô um pouco enjoado, sabe? Ó lá, ó lá, ó lá. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Ó, eu não sei fazer ponte, ó. Uh! Uh! Mano, o cara não perde habilidade, né? Impressionante. Impressionante. O cara vai quebrar minha cama. Vem pra cá, ó, animal. Ah, velho. Que cara desgraçado. Pra que isso? Ele vai deixar a cama dele só pra quebrar... E aí, agora vai quebrar a minha. Pra que isso, animal? Pra que isso, animal? Se eu destruir a cama lá do azul e do outro aqui... Acho que eu vou começar a destruir umas camas, hein? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. O cara tá... Que isso, que isso, que isso? O cara tá cheatado. Eu peguei o cheatado. Não mudou nada. E a VIP? Era VIP? Era VIP? Vocês viram que eu não tava aqui tomando KNOCKBACK, né? Ou eu sou louco? Eu sou louco? Mentira, cara. Você tá... Meu Deus, agora fui eu que não tô com KNOCKBACK. Graças a Deus. Cara, a VIP é uma merda mesmo, né? Caraca, tá igualzinho, velho. KNOCKBACK totalmente aleatório. Ai! Que isso? Que isso? Tô lutando contra um fantasma de mim mesmo. Cara, que doideira. Ih, o cara deslogou? O cara deslogou? Deslogou, mané. Não aguentou. Vou jogar um duelo clássico. Um clássico. Um clássico. Mano, vai ser horrível porque eu tô sem scroll. Não, vai. Eu vou parar. Ih, só tem três itens. Vai ser horrível, não. Tome. Ih, acertei. Tome. Ih, errei. Tem lag. Ai, tem lag. Ai, 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 ai. Não dá pra combar. Não dá pra combar. Matei! Como? Ó o lag. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, que lag. Que isso? Que isso? Depois eu vou jogar algum minigame diferentão. Que não seja de PVP. Quer dizer, acho que aqui todos vão ser de PVP, né? Mais um que eu não preciso ser tão bom. Uh, ainda sabe combar o homem. É o homem. Vai, pinguim. Cala a boca aí, pinguim, filha da mãe. Easy. Easy. Bota na esponja. Bota na esponja. Não, não, não. Esponja, esponja. Torta, torta. Esponja. Vou fazer o Bob Esponja. Um pouquinho mais alto, eu acho que é, né? Certo? Agora. A calça quadrada. Um clássico. Ó a calça... Mano, mano. Isso daqui vai ficar insano de bom. Vou usar isso daqui, ó. Quartos, quartos, quartos. Vou fazer a camisetinha dele, ó. Ó, ó, ó. A camiseta do Bob Esponja é branca, rapaziada? Acho que é, né? Cara, isso tá muito melhor do que o Marinho dele. Ó. Meu Deus. Peraí, peraí, jogo. Ai. Bob Esponja. Galera, tá bom assim? Ó, aqui é a espátula. A cabeça. A gravata. O cinto. Vou até colocar. Vou até colocar um detalhe. Um detalhe. Detalhe. Ah! A fivela. Yes! Meu Deus, parece... Não parece nada. Aê, ó. Que horrível. Super poop. Super poop. Aqui, ó. Lindo! Legendary. Legendary. Por favor. Uh, pior. Mano, o meu foi literalmente melhor, cara. Não tenho o que fazer. Que porra é essa, JTG? Mano. Não, não, não. Não, eu vou dar... Eu vou dar... Eu vou dar ok. Não, eu vou dar good, vai. Ah, horrível. Horrível. O Bob Esponja tá verde. Cara, vocês são daltônicos. Isso daqui não é verde. Isso daqui é amarelo, chat. Vocês que são daltônicos, porra. Ah, tá fazendo fanart. Super poop. Pegou da internet, lixo. Mano, olha que bagulho feio, véi. Isso daqui não é nada, porra. Mano, a minha... Não, ou, para. O meu foi muito melhor. O meu foi muito melhor, véi. O meu e o Bob Esponja Marombeiro. Ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Com isso? Mano do céu! Mano do céu! Eu tô em choque! Eu acho que eu nunca tinha ganhado um Build Battle. Mano, insano. Bob Esponja após drogas. Que foda, velho. Que foda, sério. Eu tô muito feliz que eu ganhei. Eu tô em choque.